De seis, fui em três, tô em todo o meu terceiro paredão. As minhas relações com as pessoas têm melhorado bastante. Agora eu tô conseguindo juntar mais pessoas, mais pessoas tão acordando pro jogo, também já não me sinto tão sozinho. Eu gosto de jogar, gosto de ficar quebrando minha cabeça, pensando em estratégia. Jogo meu jogo de maneira fria, estratégia, calculista. Eu não desisto, eu tô sempre tentando de novo, eu erro, peço desculpa, vou pra cima. Se eu cair, eu levanto. E é isso, acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar.